Essa é a história do André e da irmã dele, a Rayane, que tem paralisia cerebral. Os dois perderam os pais há um ano e desde então o André se dedica exclusivamente a cuidar da irmã. Ela depende dele para tudo, para tomar os remédios, trocar fraldas, tomar banho. Como ela não tem cadeira de rodas, é o André quem carrega a irmã de um lado para outro, na força dos braços. Tem que levar ela no México também, porque está precisando de uma cadeira de rodas. Eu tenho dificuldade de levar ela para a consulta. Ela não tem essa cadeira de rodas, que é uma cadeira de rodas especial. Mas essa também é a história da Roseli. Só que a casa onde o André morava em outro bairro está com problemas de estrutura. Como ela não é rebocada ainda, a Rayane vivia gripada. Foi quando o André decidiu ir para um programa de rádio pedir ajuda. E nessa história toda, ele conheceu a Roseli, que decidiu abrir as portas da casa dela para receber o André e a irmã dele. A Roseli é deficiente visual e mora com um marido, que também é cego, nesta casa, no bairro Novo Aurora. Ela estava ouvindo o programa de rádio quando conheceu a história do André. E decidiu fazer muito além do que qualquer um poderia esperar. Convidou o André e a irmã para morarem com eles. De lá para cá já vai fazer quase um ano. Eu e ele decidimos ajudar de bom agrado, sem cobrar nada em troca, sem dizer tem o prazo certo de tu ir, não. A hora que ele que conta, caso a casa dele não estiver reformada, o quartinho da neném, em boas condições, ele pode ficar aqui quanto for necessário. O André não trabalha e ele e a irmã sobrevivem do benefício que ela recebe. Dinheiro usado para comprar os mantimentos e insumos que não podem faltar. Fraldas, remédios, mas ele tem dois sonhos. Conseguir a cadeira de rodas para a irmã e reformar o quarto dela, para então voltarem para casa. O quarto dela está lá, está ainda parado lá, o quartinho dela, que eu não terminei de reformar. Estou com dificuldade também de material, aí eu não estou parado. Porque o doutor, vamos começar lá, fazer alguma obra lá e ela vai ficar sem fralda. Eu não vou conseguir comprar também o remédio contrário dela. Eu estou com essa dificuldade lá. A Roseli diz que eles podem ficar o tempo que for preciso. Sabe o nome disso? Solidariedade. De quem pode até não ver com os olhos, mas enxerga com o coração. A gente tem a nossa dificuldade financeira, nossa dificuldade pessoal. A gente tem a nossa vida, entendeu? Mas é sempre bom ajudar o povo.